Fala povo! Nesse vídeo rápido eu vou apresentar para vocês as diferenças do azul Master Chocolater, do azul de chocolate para o azul normal, o tradicional. Bom, você pode jogar com essa edição o azul normal. Para jogar o modo normal você vai utilizar as fábricas viradas para baixo. Mas ele vem também com a variante das fábricas especiais. Bom, durante o setup você vai separar o número de fábricas de acordo com o número de jogadores. Numa partida com três jogadores, duas vão ficar de fora. Se você vai usar as fábricas especiais você vai sortear o que vai ficar de fora. Nesse exemplo aqui para três, são essas duas. Você vai preparar o setup normalmente, que é quatro chocolates por fábrica. E essas fábricas têm efeitos especiais. Essa aqui, por exemplo, ela tem um chocolate a mais. Então nós vamos ter quatro, nós vamos ter cinco. Aqui, vamos completar. Aqui. Bom, essa aqui eu já expliquei. Agora eu vou explicar as que mudam no setup. O que essa aqui faz? Você vai pegar os chocolates vermelhos adjacentes e vai puxar para ela. Essa aqui, você vai puxar os brancos. Nessa aqui, você vai puxar o chocolate mais escuro das fábricas adjacentes. Bom, agora nós ainda temos algumas fábricas e elas funcionam durante a partida. Essa fábrica aqui funciona da seguinte forma. Quando você pegar um chocolate daqui, ou mais juntos, por exemplo, vamos supor que aqui tem dois desses, né? Peguei esses dois. Mas, normalmente, esse chocolate iria no centro. Mas essa fábrica não. Ela mantém ele aqui. Aí esses dois eu coloco aqui no meu tabuleiro. Essa fábrica aqui é o seguinte. Quando você pegar o chocolate dela, os chocolates vão para o centro. Você vai colocar aqui no seu tabuleiro. E essa fábrica, ela serve para reduzir em um dos seus chocolates que se quebrar, né? Isso aí eu estou pensando nas regras do antigo, né? Dos azulejos que quebravam. Aqui é o chocolate que deu errado. Vamos supor, por algum motivo, sobrou essa peça e eu tenho essa penalidade. Em vez de colocar aqui, a primeira peça eu coloco sobre esse tile, zerando essa penalidade. Bom, sobrou essa, esse tile, essa fábrica aqui. Deixa eu colocar um pouquinho de chocolate nela, para a gente ter um exemplo melhor. Bom, nesse caso aqui, se eu pegar esse chocolate vermelho, eu vou pegar todos os outros de uma única cor e passar um para um lado ou para o outro. Se sobrarem duas cores, então seria, peguei esse, sobrou. Uma cor vai para um lado, a outra cor vai para o outro. Então, essas são as diferenças do azul de chocolate. Bate! Obrigado.